...do Pia Lir... Grupo Cultural Judeiro... Lu... ...do São João! Não podemos mais abrir. Eles fingem uma coisa exagerada. Vente, Joaquim. Será que vai dar certo, meu Deus? Justo no dia da criação de manhã? Não tem outro jeito, minha filha. Essa é a nossa única condição. Já combinei tudo com o banco. Manhã vai ficar escorri, ó. Eu não descobri. Mas esse é o único jeito de eu mais que eu ficar junto. E também na troia de secretário. Que nós vai educar os nossos negros pela força do nosso amor. É o grande homem e o inúmero do que eu ensino a chegada da igreja indomerável Rainha de Língua. Sua Majestade, Rainha Troia, Nossa Rainha, receberá as homenagens de todos daqui presentes. Ó minha Rainha Troia, aceite estas joias, pois elas representam a sorte e a fortuna do meu povo, Senhor. Majestade, as rendas públicas de Deus, caro e dedicação. Rainha Troia, este artigo que representa um beleza e força da nossa cultura indígena. Majestade, este berente é o chamado para a coragem e para a vida, o papel do irmão e para a vida. Rainha Troia, eu te trago este presente, como seja o nome da roça. O venho, para te servir de uma honra de simplicidade. o peonão e promete-se. Mas, desde a minha honra, de baixa qualidade, não está à altura da posição da Vossa Alteza. Nenhum presente é pequeno demais, que nos dá amor e sinceridade. Aceita cada oferta com gratidão. Agradeço a todos que estão partilhados de um amigo de celebração. E gregos e joelhos, pône-se a loucão. Sangas e feridas são marcas da colonização. Aqui é o território rojão, pois neste lugar, o juízo ama de ser a solução. Quando eu matei, o reino dos nossos, memória do Jogênio do Cri産o e senginespec final. Prorenteавай João! O reino da jogadora do João! A primeira favorecida do João! O reino dos nossos, O cheie de mim! Como o reino dos aoseticos e joelhos, e também do galo dosários do João! A realizada se escravessa considerada com leves de peixe式a, Amém. 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 Se gostou da gênero que é a paz, o homem! Por favor! Por favor, que é a paz, o homem! Porque nós vamos viver o amor de Deus! E a mais coisa que dizemos, Por favor, nós vamos viver o amor de Deus! Todos nos juntos dizemos, Nós vamos viver o amor de Deus, A CIDADE NO BRASIL E o risco dos espaços, o retorno do salto, e o que é amanhecer, e o que é morto, 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 e o que é morto? E o risco dos espaços, o retorno do salto, e o que é morto, e o que é morto? E o risco dos espaços, o retorno do salto, e o que é morto, e o que é morto, e o que é morto, e o que é morto? E o que é morto, 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 e o que é morto? Nosso amor é mais forte que qualquer obstáculo, estaremos juntos na paz e no dor. Nosso amor é mais forte que qualquer obstáculo, estaremos juntos na paz e no dor. Nosso amor é mais forte que qualquer obstáculo, estaremos juntos na paz e no dor. Nosso amor é mais forte que qualquer obstáculo, estaremos juntos na paz e no dor. Eu vou ouvir vocês Assim, o amor proibido também tem um amor puxado. Aonde está uma história que rebota os seus alentos. Não sabemos qual é o motivo de ele. Será por uma aventura, paixão ou suicídio? Vinte reais dos cemênios. Um filho está nas mãos dos sangra-se dos espinhos de sangue. Preciso do apoio de todos os termos aliados para desgatar. Majestade, devemos agir rapidamente, mas não podemos subestimar a força dos sangra-se dos. Convoco todo o exército e duzeite nosso pelotão de mulheres e heredas para a batalha. Usaremos os nossos cavalos para derrubar as milhares. Os nossos dois entrarão rapidamente em toda a sua força. E o salão voarão as milhares e mortaão os domínios. E o seu amigo, com sua agilidade, irão te passar a morar. Nenhuma dessas cidades que será suficiente. A morar de fãs de sangue é indestrutível. Padre, diga-me, o que é tudo que você tem nesse sacerdote? Ah, necessitem a fudor. Não há noção de que não se vê. E há mais ninguém aqui. E de novo? Não há no nosso sacerdote de Deus? O de nosso Senhor Jesus, levado em seu corpo, entrou a um dia em Jerusalém. Sim, isso dá para o resto, Madestade. Convoco todos os trabalhadores do reino de mim, irmão. Chamem todas as guerreiras de nosso Senhor. Vamos entrar na muralha dos Espíritos de sangue com um majestuoso presente. Um presente de grego. Ele será nossa chave para a vitória. Chega o ladrão do reino de seu corpo. Ele será nossa chave para a vitória. Ele será nossa chave para a vitória. O Senhor Jesus, levado em seu coração. Você faz o lado de você, sabe? Você fica o valor. Você fica o valor. Você vai viver a matemática. 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 Olha só, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, e aonde você tem a gente todo? E aí, você tem a gente todo o que você quer, mas não tem Okay. E aí, você tem a gente todo? E aí, você tem a gente todo? E aí, você tem a gente todo? O que é isso? 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 O que é isso?